Se eu encontrar lava, o vídeo acaba. Bora lá, mais um desafio que vocês me mandaram aí nos comentários. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, manda mais algum desafio que você quer que eu faça aqui nesses vídeos. E vamos lá, vamos começar aqui logo, criar novo mundo. Não pode encontrar lava. Pode ser que demore bastante, pode ser que seja rápido, mas vamos ver. Então enquanto isso, já aproveita novamente pra deixar aquele like e segue lá o meu canal na Twitch. Twitch.tv.br, live todos os dias. E, bora! Acho que aqui no começo eu não vou precisar me preocupar. Não é tão fácil assim você já nascer num lugar que vai ter lava, né? Então, acho que pelo menos, acho que esse daqui vai ser o desafio nesse tipo mais demorado que eu vou ter feito. Eu acho, pelo menos, porque eu não acho que eu vou encontrar lava muito rápido, não. Mas, de qualquer forma, deixa eu já começar a fazer minhas coisas aqui. Fazer aqui uns gravetinhos. Fazer logo uma picareta. Pra gente começar a pegar pedras e... E fazer já umas ferramentas de pedra pra... Tá ligado, né? Já fazer o que a gente precisa aqui no começo. Pra gente ficar mais tranquilo. Já fazer uma espadinha. Fazer também uma picareta de pedra. Fazer uma pá. Fazer as ferramentas básicas. E é isso. Vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra encontrar lava. Faz aqui a picareta de pedra. Vou ter que fazer mais sticks. Já vamos fazer uma espada de pedra também. Faz uma pá. E... Um machado. Vai. Faz um machado também. Que aí a gente já consegue... Pegar aqui. Já pegar mais um pouco de madeira. Pra caso precise fazer mais alguma coisa. E vamos dar uma volta pelo mundo. Vamos ver exatamente onde... A gente nasceu aqui, né? Parece bem o lugar que eu... Que eu nasci lá no desafio de... De não poder encontrar... Água, se não me engano. Que eu apareci num local mais ou menos desse. Será que eu nasci? Que eu apareci no mesmo mundo? Seria algo meio bizarro, né? Nascer no mesmo local duas vezes. Acho que nunca vi acontecer isso antes. Ok. Tamo seguro por enquanto. Então já vou aproveitar que tá cheio de animal aqui. Já vou... Pegar alguns... Algumas carnes, né? Pra poder... Vai. Pra manter a sobrevivência. Matar os porquinhos. Desculpa, porquinhos. Infelizmente, eu preciso da carne de vocês. Ela é muito boa. Ela recupera minha vida. Não me deixa passar fome. Então... Necessito dela. Peço perdão. Mas vamos lá. Vou chegar aqui nessa montanha. Ver se encontro alguns carvão. Que aí eu já começo... A fazer... Tá. Tem uma caverninha aqui. Não sei se eu entro em alguma caverna. Ou se eu... Eu tô aproveitando pra poder dar uma olhada por aqui também, né? Pra ver o que mais... Que tem nessa localidade que eu nasci. Tá. Tem uma caverninha aqui. Eu vou entrar aqui pra poder... Ai, tem bicho, tem bicho, tem bicho, tem bicho, tem bicho. Sai, Creeper. Maldito. Nossa Senhora. Deu um certo sustinho, confesso. Ô, Creeper. Sai daqui. Ok. Sem problemas. Vou pegar mais algumas pedras. Mas não é pedra que eu preciso. Eu preciso é de carvão. E o problema é que essa shader que eu tô usando deixa o jogo tão escuro. Tem zumbi. E eu não tô vendo carvão. E isso não é legal. Será que nesse buraco aqui que o Creeper fez eu encontro algum carvão? Meu Deus. Tem toda uma... Ai, maldito. 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 Sai pra lá. Sai. Pra. Lá. Mano. Vai. Cadê? Morre. Ok. Deixa o like aí pra mim, 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 mim. E se inscreve no canal. Que isso ajuda na divulgação. E você também pode clicar em um vídeo que tá aí na tela. Vá. 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 Tchau.